Fala pessoal, bom sábado. Chegaram as plantas, como sempre, bastante novidade. Novidade que eu vou mostrar pra vocês. Tem tempo que não vem isso aqui, pessoal. Isso aqui é a bolbite branca. Essa planta, como mostra aqui o resomba dela, é uma plantinha pra você prender ela no tronco. Ou numa rocha. Só vieram quatro. Quatro bolbites. Aí a que você já conhece. A Nubia Nana. Ó, vieram três carpetes de Monte Carlo. Três plaquinhas de Monte Carlo. Pra frente do aquário, aqui no Adoro, Estenelo. E Teneo Lomano, a menorzinha. A Nubia Lanciolata. Higrófila Rio. Helódia. Ó, rabo de raposa. Olha como é que tá bonito o rabo de raposa, pessoal. O tamanho. Vieram lindas as rabos de raposa. Bom também pra quem quer criar peixe, né? Ó, Linfeia. Red. Piqueira. Miriófilo, prata. Miriófilo, verde. Amazonense. Ó como é que tá bonita. Tá até dando a mudinha já, ó. Aqui vem a flor, depois vem a muda. Vale de Nélia Nana. Pro meio do aquário. Isso aqui fica legal no meio, pessoal. Ela não passa muito desse tamanho, fica assim. Fica legal no meio do aquário. Agora olha isso aqui, ó. Vale de Nélia Giga. Grande, bonita. Mas olha que bonita. Essas Linfeias aqui, Red Tiger. A maioria delas já tá com bulbo de flor, pessoal. Aqui, ó. Ó. Olha os bulbo dentro da flor. Isso aqui botou, numa semana ela tá florindo. Red Tiger já com bulbo de flor. Muito bonita, ó. Higrófila polisperma. Cabomba. Ó. Trevinho, que é o hidrocotilio tripartita. Trevo. Ludivigia mini Red. Ludivigia Red. Agora, Tronquinho. Vieram vários, muito bonitos, ó. Raízes. Raízes plantadas com microsóleo e com músculo de java. Mas tem tudo que é formato, pessoal. Olha só que maneiro. Coisa linda. Galera que quer montar aí um aquariozinho. Ó essa raiz, que legal. Eu vou botar tudo dentro de um aquário aqui pra vocês verem pra não secar também. Mas veio muitas, ó. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Olha que legal. Então, só chegar na loja e escolher o que não sai hoje. Vai ter história pra semana. Agora, festival de musgo, hein, galera. Ó. Whipping Moss é muito musgo. Musgo de java. Willow Moss. Christmas Moss. Então, ó. Ainda tem copo plantado. Olha como é que os peixes usam como toque. Que legal. Os aristogramas entrando lá, ó. Papagaio lá dentro. Então, muita coisa legal. Tá? Lembrando que até seis horas a gente tá aqui. Vem pro Mundo dos Discos. Um abraço. Fui. Vem pro Mundo dos Discos. Obrigado.